Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui de um caso clínico de uma alergia à formiga. Nesse caso clínico, é um caso real que aconteceu aqui no consultório, uma criancinha que é nossa paciente, ela estava em Sidrolândia, levou uma picada de formiga, a mãe correu para o pronto-socorro maior, mais próximo, porque ela começou a inchar tudo, ficar desfalecida, ter falta de ar. E esse sítio era entre Sidrolândia e Campo Grande e ela chegou no Rosa Pedrocian já desacordada, já com risco de vida. Isso a gente chama de anafilaxia, é uma alergia muito grave e que tem que ser tratada imediatamente, senão a gente perde a pessoa. Essas alergias anafiláticas, gente, a pessoa tem que ter adrenalina, né? Essa criança foi, a gente passou para a mãe, tem que carregar a adrenalina, porque você não pode escolher, não vai saber quando é que vai ser picado novamente. Então, a gente fala que tem que ter adrenalina na bolsa da mãe, no carro da família, na casa da avó, onde essa criança tem, ela tem que ter adrenalina. Adrenalina é aquela injeçãozinha que você vê nos filmes que a pessoa aperta aqui no peito, né? Não é no peito que é apertado, normalmente é feito na perna, na coxa, né? Pode ser no braço ou na coxa e realmente ela abre as vias respiratórias e a pessoa volta, né? A pessoa está lá quase indo e você e toma aquele fôlego, ela é imediato, ela consegue reverter o efeito do veneno, tá? Tem dois tipos de tratamento que essa pessoa tem que fazer. Uma é ter o profilático, é ter adrenalina ali para caso, tem uma crise forte. O outro são as vacinas dessensibilizantes. Essa pessoa alérgica a insetos, ela tem que fazer uma vacina dessensibilizante, tá? Sob risco de levar uma nova picada e não conseguir chegar no hospital. Então, é importante, compartilha esse vídeo, compartilha essa informação, é importante isso que a gente vai falar agora. As vacinas dessensibilizantes, quem tem alergia à abelha, já fechou a garganta ou incha fortemente, quem tem alergia à formiga e incha fortemente ou fecha a garganta, como o caso dessa pequena pacientinha nossa, ela tem indicação de fazer a dessensibilização. Tem que usar uma vacina dessensibilizante, vai tomando doses pequenas do próprio veneno da formiga, ela vai tomar no início uma dose bem baixinha e vai aumentando durante um ano, até a gente dar o próprio veneno na dose alta e a pessoa não ter reação. O corpo consegue se adaptar, consegue ficar tolerante. Você conhece alguém que tem alergia de inseto? Gostou dessa informação? Compartilha, curta. Um abraço, fiquem com Deus!